Antônio José da Silva Filho, popularmente conhecido como Biro Biro, é considerado um dos maiores ídolos na história do timão. Volante moderno, Biro é o quinto jogador que mais vestiu a camisa alvinegra, com 590 jogos. Além de incansado e de mostrar muita raça dentro dos campos, chegava sempre na área e fazia muitos gols. É o volante que mais fez gols na história, balançando as redes adversárias 75 vezes. Em quase 10 anos de Corinthians, ganhou vários títulos, com destaque para 4 campeonatos paulistas. Em 79, o Bia em cima do São Paulo em 82-83 e 1988. Em homenagem a este ídolo eterno, vamos então relembrar aqui 5 momentos de Biro Biro com o manto alvinegro. Pela semifinal do Paulista de 79, vitória de 1 a 0 sobre o arquirrival Palmeiras, com um gol emblemático de Biro Biro, de Canela. Romeu bate escanteio venenoso da direita, o goleiro Gilmar consegue tirar, a bola vem para Biro encher o pé. Mas, no meio do caminho, Palinha tenta ajeitar e acaba atrapalhando o tempo de bola de Biro, que pega sem jeito, de Canela, para fazer um golaço que ficaria eternizado na memória de nós, por 20 anos. Gilmar, a torcida gritando. Romeu na bola outra vez, ralho, poupou, se manifestando no Borumim, Romeu nada afetado, quase gol olímpico. Matheus Lindeiro tocou para o gol. Gol! Corinthians! No Corinthians! Que bonito! Na goleada histórica de 5 a 1 contra o Palmeiras no Paulista de 82, Biro Biro faz um golaço. Ele tabela com Casagrande e Zenon, e aparece na área, como sempre costumava fazer, para bater na saída do goleiro Gilmar. Encostou para Biro Biro, boa tabela com Casagrande, Biro Biro, um toquinho, foi Zenon, partiu, Biro sobrou, bateu e gol! Biro Biro, Biro, Biro para o Corinthians! A defesa do Palmeiras parou! Na final do Campeonato Paulista de 1982, Timão e São Paulo se enfrentam no Morumbi lotado. O São Paulo tinha craques da seleção, como Valdir Pérez, Oscar e Serginho Chulapa. O Timão tinha Doutor Sócrates e o guerreiro Biro Biro, que brilhou e fez dois gols. Vitória por 3 a 1 e mais uma taça para o Parque São Jorge. Olha o Sócrates, que boa penetração, cortando contra o Amarinho. Agora o Amarinho ganhou a parada, valeu! Biro Biro, Sócrates, passou! Olha o Sérgio do Corinthians, Biro Biro, bateu e gol! Biro Biro! Casagrande com o Ena Gremiária! A defesação do Campeonato! 37 minutos, Zenon conduzindo bem. Passou também por Almiro. Biro Biro lá na área, saiu o Valdir, bateu e é um gol! Por entre as pernas do goleiro! Biro Biro, outra vez do Morumbi! 37 no tempo final! Um gol que pode dar ao Corinthians o título de 82! Em 1984, Corinthians e Flamengo fazem um dos confrontos de quartas e final do Campeonato Brasileiro. O Mengo, que na época era o bicampeão nacional e tinha um time de craques como o goleiro Fidjol, Leandro, Júnior e Bebeto, tinha vencido o jogo de ida por 2 a 0 no Rio. O Timão, então, partiu para reverter o placar no Morumbi lotado, com mais de 100 mil corintianos. E não só o fez, como também deu um show de bola e goleou o rubro-negro por 4 a 1. E quem faz o primeiro para abrir a porteira é Biro Biro. Zenon lança na área, o zagueiro Figueiredo falha feio e o camisa 5 bate de canhota para vencer Pidjol. Zenon lança na área, o zagueiro Figueiredo falha feio e o camisa 5 bate de canhota para vencer Pidjol. Zenon lança na área, o zagueiro Figueiredo falha feio e o camisa 5 bate de canhota para vencer Pidjol. Pelo Paulista de 87, clássico entre São Paulo e Corinthians, no milésimo jogo na história do estádio do Morumbi, lotado com mais de 100 mil pessoas. Em campo, o São Paulo começou o arrasador fazendo 2 a 0 no primeiro tempo e ampliando para 3 a 1 já no segundo tempo. Esse jogaço terminaria empatado em 3 a 3 e a reação heróica começaria com Biro Biro. Aos 21 minutos, ele aproveita uma bola rebatida na meia lua e pega um sem pulo espetacular. De pé direito, no canto direito de Gilmar Rinaldi e sai comemorando e chamando o time e a torcida para reação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções.